Ainda me lembro do tempo em que ninguém acreditava É, que o progresso ia cantar por quebrada O som da rima e das palmas foi motivo de piada Do Zé Bovinho que me via na praça Eles até me julgavam, diziam que era ladrão Mas nunca parasitei e nem vivi de ilusão Canetei minhas ideias, passam uma boa visão Eles mal entenderiam que é a minha paixão Que é a minha paixão E hoje eu tô com o avestrão ditada Eu não roubei, eu conquistei na raça E pros que me tiram hoje tá mudo Aonde eu chego tô parando tudo Porque eu tô com o avestrão ditada Eu não roubei, eu conquistei na raça E pros que me tajam hoje vagabundo O vagabundo conquistou o mundo É o MH DJ Alemark É o VRSP É o VRSP Então vai, então pega É som de maloca Ainda me lembro do tempo em que ninguém acreditava É que o progresso ia cantar por quebrada O som da rima e das palmas Foi motivo de piada É do Zé Bovinho que me via na praça Eles até me julgavam, diziam que era ladrão Mas nunca parasitei e nem vivi de ilusão Canetei minhas ideias, passam uma boa visão Eles mal entenderiam que é a minha paixão O que é a minha paixão E hoje eu tô com o avestrão ditada Eu não roubei, eu conquistei na raça E pros que me tiram hoje tá mudo Aonde eu chego tô parando tudo Porque eu tô com o avestrão ditada Eu não roubei, eu conquistei na raça E pros que me trajo de vagabundo O vagabundo conquistou o mundo Alemach no beat Só pedrada Diretamente Estou com o avestrão ditada É tanto duro them